Muito obrigada, Alex. Primeiro, eu quero agradecer por poder participar desse momento memorável. E, segundo, vou tentar me descrever. Eu sou uma mulher de 64 anos, tenho os cabelos lisos. O meu sinal é esse, que é o N invertido, e o de escutar. Estou vestindo uma blusa preta, uma calça preta, sapato preto. Tenho na minha mão esquerda um projetor de slides, estou de relógio. Na mão direita, um microfone. E estou tremendo, porque eu estou com um misto de emoções aqui. Ao mesmo tempo de estar eufórica, eu estou com medo, porque eu vou me expor. Quando o Alex me convidou para fazer parte dessa mentoria, desse congresso de mentores, eu pensei e falei assim, que legal, vai ser uma oportunidade. Aí ele me disse, então, Nancy, você vai fazer parte do núcleo de direitos. Eu falei, opa, direitos? Como assim? E aí, é verdade, a Cris acabou de dizer, é o meu direito. Eu falei, sim. Sexualidade é vida, é direito meu. Por que não? Vou passar para vocês agora uma lâmina que tem quatro quadrinhos. Eu vou descrever um a um e vou passar um de cada vez. O primeiro quadrinho é um homem numa praia, está caminhando numa praia, tem sol, ele está caminhando de perfil, e ele está, ele tem cabelo branco e é barrigudo. E ele tem uma toalha ao redor do corpo. A toalha tem, levanta-se na frente, num ângulo de 90 graus, em direção ao, perpendicular ao seu corpo. Nessa mesma praia, tem mulheres de biquíni e que olham para a praia com uma cara de espanto. O segundo quadrinho, ele está já com o pé direito na água, encurvado. No terceiro quadrinho, ele está de costas e abre a toalha. Pensem o que está refletindo isso para vocês, o que vocês estão buscando aí dentro de vocês. Então, no último quadrinho, o homem está já com a toalha no chão, com os pés dentro da água e uma boia ao redor dele, que na frente tem uma cabeça de pato, mais ou menos de 20 centímetros. Pois é. Quero dizer aqui também uma coisa interessante que aconteceu. Eu passei por uma censura quando eu trouxe os meus slides aqui. E essa censura me deu uma reflexão, me trouxe uma reflexão. Como é difícil, como é complicado a gente falar sobre sexualidade. E foi muito interessante, porque aí eu comprei a ideia do Alex. Viu, Alex? Vamos descomplicar? Vamos tentar? Então, é isso aqui. Eu quero que vocês entendam o que remeteu a tudo isso. Porque falar de sexualidade, nós estamos nos remetendo aos nossos próprios fantasmas e ansiedades. A sexualidade é uma parte integrante da personalidade, porque as nossas necessidades e afetivos sexuais, elas mediatizam as nossas relações com o meio. É uma energia humana que cria uma comunhão entre a preservação da vida e a alegria de viver. Olha que coisa linda. Eu não vou precisar relatar as figuras, porque a minha fala, eu quero atingir você, que tem deficiência intelectual e que precisa desse suporte visual. A professora Tânia falou que uma imagem vale mais do que 60 mil palavras. Então, eu vou trazer junto essa imagem para vocês. Muitas pessoas me perguntam se a pessoa que tem deficiência, ela tem uma sexualidade diferente. E não. Quando a gente fala de sexualidade e afetividade, nós estamos falando entre os humanos. Bom, eu faço parte do núcleo de direitos. Então, eu acessei uma pessoa de suporte, uma querida, a Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, que divide comigo um trabalho de autogestores, voluntário, existe desde 2016, ele é online, e nós temos uma reunião quinzenal. Bom, voltando. Ela me organizou aqui. Ah, e esse grupo é vinculado à Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Ela me ajudou a pensar alguns insivos sobre dessas leis. Então, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, artigo 6, como a Cris também colocou, Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. E o que tem nessa lei? Vou pegar só alguns insivos, ok? A deficiência não afeta a capacidade civil da pessoa de casar-se e de construir uma união estável. De exercer direitos sexuais e reprodutivos. De ter acesso a informações adequadas sobre reposição e planejamento familiar. Ter acesso a informações adequadas. De conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. É proibido esterilizar sem o consentimento da pessoa. Está na lei. De exercer o direito à família e à convivência familiar comunitária. Posto isso, nós temos alguns mitos que precisam ser extintos. Mitos são pensamentos errados sobre um determinado fato. Extintos, que eles precisam sumir, ser acabados. Falar sobre sexualidade desperta o desejo sexual. Espera um pouquinho. Não aumenta e nem diminui. Aumenta, sim, o conhecimento e diminui o comportamento de risco. A trisomia do 21 gera a falta de controle dos impulsos sexuais, a qual leva uma sexualidade descontrolada. Mito. O que leva, o que controla os impulsos são processos psíquicos que vão acontecendo no nosso estar na vida natural. Pessoas com T21 são eternamente crianças e, portanto, não têm necessidade de expressarem-se no campo sexual. São pessoas como qualquer outra. Chega a adolescência, aquela explosão de hormônios, acontece o desejo, as aspirações e suas necessidades sexuais. Um mito. Todas as pessoas com T21 são iguais, não têm direito às suas próprias diferenças. Sim, possuem, sim, diferenças. Cada um é um, cada ser humano, com as suas características. As pessoas com T21 são infertes. Mito. Existe uma alteração, sim, na fertilidade, porém, podem engravidar. Vai depender muito da característica do casal. Se no casal nós temos um que tenha síndrome de Down e o outro não, a possibilidade de ter um filho com síndrome de Down é de 50%. Já no casal onde os dois possuem síndrome de Down, a porcentagem aumenta. que é essa questão hereditária. É mito, porque vai depender muito da característica do casal. As pessoas com T21 apresentam uma sexualidade exacerbada ou são assexuados. Conversa com o jovem na fase da sua adolescência e vai ver se tem mesmo essa necessidade, só querem transar ou não pensam são muito alienados. Não, muitas vezes eles estão num relacionamento afetivo que é muito legal. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mitos que precisam também ser distintos como carentes de responsabilidades. Além de poderem, eles devem assumir responsabilidades. Por quê? Porque gera autonomia, gera independência, gera situações onde ele possa conviver com sucessos, com insucessos para gerar essa resiliência, inclusive, que a doutora Ana Cláudia Bredon falou ontem. A síndrome de Down não traz consigo a impossibilidade da criança, quando adulto, se mover para os seus desejos. Daqui a pouco, o Alex vai ter um grupo aqui e eles vão ser e vai mostrar de forma viva como a genética não é destino. nós precisamos olhar esse indivíduo como uma necessidade humana. Bom, existe um modelo que eu chamo de sobrevivência onde, se olhamos a pessoa como incapaz, é natural que teremos uma proteção excessiva. E aí nós geramos vulnerabilidade. Com isso, nós estamos dando a ele uma realidade superprotetora. O que vai acontecer? Nós vamos ter um adulto altamente dependente. A proteção excessiva impede de você se conectar com os seus desejos. O que o torna incapaz não é a alteração cromossômica, e sim a alienação, a passividade, a falta de informação. Alguns pais me procuram, algumas famílias me procuram, e eles falam, Nancy, falar sobre sexualidade é muito difícil. É um assunto complicado, eu não sei por onde começar, eu não tive exemplos, eu tenho vergonha de falar com o meu filho sobre isso. Então, aí vem a negação. É melhor, então, não falar sobre nada, esse tipo de assunto não é para ele. O que acontece? se ele tem menos informação, ele vai ter maior dificuldade para entender o que está acontecendo com ele. E aí aumenta a vulnerabilidade. No campo da sexualidade, favorece o abuso, há riscos a abusos sexuais. Pessoal, o predador, o abusador, ele não está na floresta escura, ele está aí, ele está na nossa vida, ele está na rua, ele está no shopping, ele está na feira, ele está na vida. Muitas vezes, ele está na porta ao lado e muitas vezes está dentro de casa. No campo da afetividade, essa vulnerabilidade faz com que as jovens e os jovens se distanciem do convívio social. Eu recebo muitas pacientes que estão em processo, depois da adolescência, estão em processo depressivo. isso tem muito a ver porque não entende o que está acontecendo no corpo. Eu não sei o que acontece no meu corpo, eu estou diferente, eu não sou mais a mesma pessoa. Então, eles vão procurando um isolamento. Esse isolamento, muitas vezes, ele é visto e gera também depressão. Nós precisamos olhar essa pessoa com todos os seus potenciais, ela está aí, precisamos criar. E aí, nós entramos no ciclo da prosperidade, que é um circo virtuoso. Olhamos como capaz, geramos informação adequada, geramos responsabilidade do outro, damos uma realidade de vida, e, se tiver a educação sexual inserida nessa aprendizagem, nós geramos a percepção de riscos. Ele começa a aprender a se defender e aí ele se empodera. Não é não, não é? Bem, precisamos perceber que essa, dar a essa pessoa referenciais adequados para ela ter uma maturidade sexual. Na adolescência, existem mudanças psicológicas, biológicas, físicas e sociais. Nós nos apaixonamos, nós temos desejos, nós sentimos atração. e o que acontece? Se a gente não tiver um projeto de vida a curto prazo, para onde vai toda essa energia? Como nós começamos, vamos começar a ter esses projetos de vida, nós precisamos pensar e ter um projeto de educação para nos proteger. O que a gente fala nessa educação sexual? Um dos pontos, eu trouxe alguns pontos só para vocês. um deles, o conhecimento do seu corpo, do corpo do outro, falar sobre sensações, falar sobre afetos, falar sobre sentimentos, trabalhar muito a questão que é extremamente tênue entre público e privado, porque a gente diz que a nossa casa é da nossa, mas a nossa casa também é pública. Se você mora com alguém, a sua casa é pública. precisa encontrar um ambiente adequado para você poder entender o que é essa questão do privado, o ambiente privado. Atenção para a autoestima, trabalhar com cuidados diários do corpo, saúde, conceitos básicos de educação sexual. como, Nancy, a gente pode fazer essa educação? Com muito respeito, com assuntos motivadores, por si só, ele já é motivador, porque eles querem sim aprender, o jovem quer aprender o que acontece no corpo dele, usando uma linguagem simples, aproveitar situações do dia a dia, se possível, usar dinâmicas, ter um diálogo aberto, transmitir conhecimento de forma atrativa. Bem, aqui eu quero colocar rapidamente um relato interessante, porque quando eu recebo as mocinhas no meu consultório, é muito interessante, quando a gente fala das sensações, a gente muitas vezes dramatiza, porque assim, eu tenho uma sensação gostosa por aqui, eu não sei dizer o que é quando ele põe a mão em mim ou quando ele me beija e aí por diante. A sexualidade, ela tem três dimensões. as escolas passam só uma, que é a reprodutora. Aqui eu vou ter que relatar um pouquinho, eu vou descrever para você. Eu tenho um desenho de uma mulher de perfil com um feto da barriga, eu tenho o desenho de um ciclo menstrual, mostrando o momento da fertilidade, dos dias férteis, desculpe, e da menstruação, uma mulher sentada num banco, dando o seio de mamá para um bebê, e uma foto, um desenho preto e branco com um casal deitado na cama e três bebês entre eles. Aqui também eu fui devidada, porque nesse momento, a gente tem que falar, sim, dos órgãos sexuais. Órgão sexual masculino, com o nome de pênis, órgão sexual feminino, com o nome correto da vagina. Por quê? É importante que a gente dê o nome que é conhecido. Nós estamos evitando a questão do abuso sexual neste momento e a possibilidade da pessoa também relatar. Na reprodutora, nós também falamos sobre a questão da fertilidade e do momento fértil do ato sexual e do engravidar. Essa que eu mais gosto, que é a do prazer. Aqui eu tenho três fotos em preto e branco, desculpa, três desenhos em preto e branco e são casais se beijando, homo e heterossexual. Do prazer é um momento muito interessante para também se conversar, porque o que acontece? Nós temos uma facilidade em falar do corpo, mas dificuldade em falar da sensação. Então, quando você diz que é gostoso, que é prazeroso estar com essa outra pessoa, que eu sinto sim um desejo enorme quando mexem no meu corpo, quando cheiram o meu pescoço, eu tenho aquela sensação muito gostosa no meu corpo, é importante que o jovem entenda o que está acontecendo com ele. na dimensão afetivo-relacional, que é importante a gente falar sobre o amor, sobre a troca, sobre rir juntos, passear juntos, e aqui é muito bacana porque surge muito na moçada o sentimento de ciúmes, o sentimento de empoderar, de lutar pelo meu namorado e aí sucessivamente. Agora eu vou virar uma garota propaganda. Existe um projeto que se chama Projeto Pipa, foi desenvolvido em 2005 e hoje ainda ele é muito de vanguarda. Ele foi feito por duas psicólogas maravilhosas, a Nanda Sodeli e a Lili Galvão. Elas fizeram uma pesquisa em espaços que trabalhavam pessoas com deficiência na cidade de São Paulo e elas tiveram apoio técnico de uma empresa privada alemã, GTZ. E o que elas queriam saber? O que eles trabalhavam na prevenção? E eles deduziram, elas deduziram, constataram que não havia nenhum trabalho, não se fazia nenhum trabalho isso com os jovens. Na época, nós estávamos no Carpe Diem, a Glória Maria Moreira Salles como presidente, e eu lá como psicóloga, entre outras pessoas, e tínhamos alguns trabalhos. Um era o grupo de autodefensoria e o outro era o grupo de terapêutico, onde a gente falava das relações afetivas sexuais. Esse projeto entrou como uma luva para nós e ele contempla tudo o que nós, o que propomos numa educação sexual, o como e o que. Bom, esse foi em 2005, depois a gente se reuniu, não conseguiu dar continuidade, e esse ano as meninas para o zero, as duas, iniciaram o projeto Pipa Online. Vocês precisam entrar, é uma coisa superinteressante, tem muitos dados, o vídeo está no YouTube, no anterior, aqui, no YouTube, está o Vivo Pipas Online. Bom, esse projeto foi uma linha divisória no nosso trabalho lá no Carpetim. E nós tivemos alguns comentários que eu trouxe alguns para vocês aqui. O mocinho colocou e falou assim, porque todos nós, quando vemos uma mulher, a gente fica com o pênis duro e sente tesão também. A outra colocou que era muito interessante ela poder se tocar como mulher, se conhecer como mulher. Teve outro que falou, nós aprendemos a usar camisinha, que hoje o jovem não usa e que precisa retomar o uso. O trabalho que nós tivemos com os pais foi um trabalho bastante interessante. Uma mãe virou e falou assim, eu preciso primeiro olhar para mim para depois olhar para ela, é isso aí, você precisa trabalhar primeiro com você para depois poder orientar seu filho. Teve um pai que colocou e disse assim, a gente tem medo, mas tem que parar de ter esse medo, medo de abordar, medo de falar, nós temos que batalhar e enfrentar. O outro projeto que eu queria colocar para vocês é o projeto Eu Me Protejo. Alguns anos atrás, a Patrícia Almeida, uma pessoa com explosão de virtudes, ela veio, morava, fora do Brasil e veio morar aqui no Brasil. Fora do Brasil não tinha educação inclusiva. Ela tem três filhos, uma tem síndrome de Down. E o que aconteceu? Ela, quando voltou para o Brasil, ela falou, e agora? Como é que eu vou fazer para essa minha filha se proteger nesse ambiente? Como a gente falou, o predador, o abusador não está dentro da floresta escura, ele está aí, presente, muitas vezes, dentro da nossa própria casa. E aí a Patrícia encabeçou um grupo de mais de 50 profissionais, pessoas, e eu estou dentro dele, uma honra enorme, e criou-se, então, uma cartilha, Educação para a Prevenção contra o Abuso Sexual Infantil. Adoro essa garotinha. Eu me protejo porque o meu corpo é só meu. nesse projeto, o que a Patrícia buscou trabalhar? A identificação do momento de um abuso, o empoderamento da criança, que eu acho interessante, pare, no meu corpo é só meu, não é não. Essa cartilha, ela está disponível de forma gratuita, é só você baixar, e ela é uma ferramenta muito importante para você conversar com o seu filho, conversar com o seu paciente. Ela tem muitas informações, informações de conteúdos científicos, inclusive, e ela está no Instagram, no YouTube, tem o site www.eumeprotejo.com, é só acessar, pessoal, é super, ela é muito completa, vamos dizer assim, com apoio e informação, todos nós podemos chegar a pensar, avaliar as consequências das nossas ações no dia a dia. Não podemos doutrinar, desculpa, não podemos doutrinar ou obrigar ou dirigir a vontade do outro. Nosso papel, enquanto cidadãos, é oferecer elementos acessíveis para que, na medida do possível, possam conduzir suas vidas, se necessário, com suporte. Obrigada. 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 Obrigada.